A Rádio Mira, a sua rádio. Boa noite, sejam bem-vindos ao sexto programa A Nossa Casa, um programa da responsabilidade do Clube Domos Nostra e em parceria com a Rádio Mira.pt. A transmitir o Mira para todo o mundo. Antes de mais, quero saudar, sou o Pedro Gordo, tenho muitos convidados hoje aqui comigo, mas quero saudar, antes de mais, todos os nossos ouvintes que nos estão a ouvir um pouco por todo o mundo, em especial a alguns ouvintes que estão hoje muito atentos ao programa, grandes amigos que fizemos durante o fim de semana da Lincere. Cumprimentos a todos. Antes de mais, vou passar a emissão para o Paulo, que vai dar as notícias do futsal. Iremos também depois falar, temos connosco também o João Silva, que irá falar do grande prémio de atletismo que decorreu durante o fim de semana na Praia de Mira, o nono prémio de atletismo Conselho de Mira Intermarché. E depois, então, finalizaremos o programa com o torneio de Lincere, falando sobre a Nacional Cup 2017, onde o Clube Domos Nostra esteve representado pelas suas equipas de iniciados e também a equipa de juvenis. Portanto, muitos assuntos interessantes. Temos muitos convidados connosco e, portanto, estejam atentos e participem. Podem continuar a questionar e a mandar os vossos comentários para o Facebook da Rádio Mira e também, se quiserem, optarem pelo Facebook do Clube Domos Nostra. Eu, antes de mais, quero pedir desculpa também pela minha voz. Hoje estou um bocadinho rouco. Também são reflexos de um fim de semana intensíssimo que passámos em Lincere. Então, antes de mais, vou já passar ao Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite aqui aos nossos convidados no estúdio. E, então, mais um fim de semana de atividade plena do Domos Nostra. E cá estamos nós, neste programa, a nossa casa, na 6ª edição, para dar feedback de aquilo que foi estes 3 dias de atividade, com um especial destaque para o torneio de Lincere, para a Nacional Cup 2017, como já referiste, da qual vamos dar destaque na 2ª parte do nosso programa. Anunciou ainda que vai entrar em direto também o organizador e presidente do Alenquer, o Ricardo Marques, que mais daqui um bocadinho se vai juntar a nós à edição. No que toca a notícias do fim de semana e ao futsal concretamente, a última equipa ainda em competição regular pela Associação Futebol Coimbra, os infantis, participaram na Final Four da sua categoria, deslocaram-se até à Luzã para defrontar o São João. Uma vez mais, a equipa de Pé de Cão levou o melhor e venceram-nos por 6 bolas a uma. A nível de futsal federado, terminámos desta forma a participação na época de 2016-2017 e com a promessa de que em 2017-2018 cá estaremos para dar feedback de aquilo que iremos fazer ao longo dessa época. No fim de semana, para além do torneio de Alenquer, como já falámos, houve também o convívio de pesca na RIA da secção de pesca desportiva Surfcasting, do qual saiu o vencedor muito conhecido João Pato, que atualmente representa a Seleção Nacional na modalidade de pesca embarcada e que foi então o grande vencedor deste convívio de pesca, que contou com mais de 30 participantes. E sem querer entrar no torneio de Alenquer, Pedro, de momento, as nossas notícias ficam por aqui. Domos Nostra, a nossa casa, todas as segundas-feiras das 21h às 22h, na Rádio Mira. E já cá estamos então para dar seguimento a um dos destaques do fim de semana e que tem a ver com o nono prémio de atletismo Conselho de Mira Intermaché. Temos connosco o João Silva, que eu cumprimento a JAB. Boa noite, João Silva. Boa noite. Boa noite a todo auditório. Muito obrigado, antes de mais, pela tua presença aqui no programa. O João está aqui para falar da prova e eu vou passar ao Paulo esta primeira questão que queira fazer ao João. Boa noite, João. E já nos tínhamos cumprimentado ali fora, agora aqui de uma forma oficial e para todos os nossos ouvintes. E de uma forma também rápida, agradecer-te a presença e sobretudo louvar o teu esforço e a tua dedicação que tens entregue à modalidade e depois de alguns contratempos a nível pessoal que te impediram de continuar a praticar aquilo que mais gostas de fazer. Mas a tua dedicação à modalidade era tão grande que aqui está a prova desta nona edição do grande prémio de atletismo Intermaché Conselho de Mira. E diretamente a esta edição, João, perguntávamos, e para que deixasses aqui para todos os nossos ouvintes, que balanço fazes desta nona edição? O balanço é bastante positivo, porque para além do campeonato nacional que foi realizado no próprio dia e dos campeonatos europeus dos 10 mil na Ucrânia, onde não puderam estar alguma das figuras mais sonantes do nosso atletismo, mas esteve bem representado tanto na competição como na entrega dos prémios. pelo nosso mirense Licinho Pimentel, do Sporting, que esteve, fez questão de estar presente apesar de não poder participar e do Rui Pinto, campeão nacional de corta-mato, também esteve na entrega dos prémios. Em termos de competição, temos de salientar o feminino, onde esteve Vera Nunes do Benfica, onde foi a vencedora e Solange Jesus, que ficou em segundo, que de onde passar tinha ganho a prova. A Solange é do Sporting. E para além da Carla Sara Carvalho, que ficou em terceiro, ainda muitos outros. Em termos de um balanço que podemos retirar daqui, é que cada vez temos mais atletas a competir. a nível nacional. Há uns que vêm só por uma sardinha e há outros que vêm por amizade. E que nos enche um colorido brilhante aqui nas ruas do Conselho de Mira. Exatamente, João. Acho que isso foi bem patente a quem pôde assistir e pelas imagens que se viu depois na comunicação social. E era mesmo isso que eu estava a perguntar. Qual é que é o impacto que este grande prémio tem já no panorama concelhio, sabemos bem qual é, mas a nível distrital e até mesmo nacional. Qual é o número de atletas que estiveram envolvidos e o número de pessoas na organização que estiveram envolvidas também neste grande prémio, João? Em termos de organização, somos poucos. Mas tivemos também a colaboração dos coteiros do Seixo, que fazem questão de estar presentes, para além de terem outras atividades que resolveram estar, que nos dão uma ajuda muito preciosa a nível do trânsito e do corte das vias. Tiveram cerca de 50 pessoas envolvidas neste evento, onde ainda somos poucos. O evento que é, somos mesmo muito poucos. E para a imagem que nós passamos lá para fora, às vezes as pessoas não têm noção da imagem que uma prova de atletismo ou com um desporto local leva lá para fora. Pensam que é só aqui, mas a imagem às vezes passa-se mais lá fora do que propriamente cá. Para além das rádios, dos jornais, dos sítios locais que cada clube tem, que fazem a sua publicidade, que estiveram presentes, temos a imagem com um atleta, por exemplo, de alto nível, dá, quando cá está, e é compartilhada por muitos atletas. Exatamente. E a nível de atletas, João, qual é que é o volume? O balanço... O balanço... Ainda não sei dizer ao certo, mas 406 eram os atletas, a nível de provas, estipulados por várias provas, onde tiveram na prova principal 200 e tal atletas. Muito bem, pois. Daqui já se pode ver a grandeza do evento. Quais são os eventos que, ao longo do ano, conseguem trazer numa única prova mais de 400 pessoas no Conselho de Mira. Portanto, e aqui se pode ver o mérito que tens, e toda a tua organização, e as pessoas que estão contigo, é de esperar uma décima edição? Já está no ar. Já estamos a trabalhar nisso, por menos eu já... Porque se fizermos uma nona, não tem significado... Há nenhum se não fizer uma décima. E a décima quer que seja uma coisa diferente. Quero que fique um marco local e a nível nacional. Estava a tentar trazer na décima o campeonato distrital, de estrada para aqui, mas é uma altura que o campeonato nacional tem que ser antes. Não pode ser depois, mas vamos tentar ver uma data que seja possível. Ok, muito obrigado. João, passo ali a palavra ao Pedro, que ele também certamente tem ali alguma coisa para te perguntar. Relativamente àquilo que as questões que fizeste, era também, penso que foram as fundamentais, e gostaria, obviamente, de dar os parabéns ao João e toda a equipa que o acompanha pela forma como esta prova tem sido promovida e pelo grande êxito que tem tido, e sobretudo pela capacidade que tem tido de cativar apoios para esta prova. Depois, o recurso humano, sabemos que são sempre poucos, e com uma prova desta envergadura, todos os que se puderem voluntariar são sempre bem-vindos. E o que eu queria perguntar ao João, não é uma pergunta, é mais uma opinião, e gostaria de ouvir, agora sim, até um pouco da prova, se bem que este era o nosso tema, mas gostaria de ouvir, até que para mim falar de atletismo no Conselho de Mira, há vários nomes importantes, agora, a nível do atletismo praticado, sem dúvida, o João Silva e o Licínio Pimentel são as grandes figuras, aqueles que têm mais tempo de prática e que continuam a abraçar esta modalidade, e eu acho que a importância deles tem sido fundamental. Eu gostava de saber a opinião, e relativamente à forma como vem o atletismo em Mira, se acham efetivamente que têm tido um papel importante, ou se acham que nem por isso. Eu acho que hoje em dia está no modo a correr, mas só correr não basta, as pessoas têm que ter um acompanhamento mais específico, mas a maneira como se tem evoluído, ao nível destes anos todos, eu falo desde que comecei a prova de atletismo, que ninguém conhecia o atletismo a nível do Conselho, não se ouvia falar em Licínio Pimentel, e já era um atleta a nível nacional, que fazia resultados internacionais e representava Portugal, mas não se ouvia falar dele, e hoje em dia já toda a gente conhece o Licínio, hoje todo dia já se conhece o João Silva, e vê-se pessoas a caminhar, e vê-se pessoas a correr, a praticar o desporto pelo desporto, uma coisa que não se via na altura, mas também têm-se tentado ajudar a criar novas infraestruturas para que isso seja possível. Tem sido importante, e o teu papel acho que também tem sido fundamental, e outras pessoas que estão em Miro ligadas ao atletismo também têm feito por isso, o facto da pista de corta-mato, também tem um papel fundamental, até na captação de atletas de alto nível para o Conselho de Miro, e o protagonismo que está a ter o atletismo e sobretudo o corta-mato no Conselho. Sim, temos que dizer que já temos o campeonato da Europa de clubes que foi realizado em Miro, em 4 de fevereiro de 2018, 17, 18, desculpe. Será de certeza um grande marco. Eu tenho aqui mais duas questões, que são um bocadinho por interesse pessoal, que eu fui acompanhando a experiência que o João teve agora há pouco tempo em Cabo Verde, e já agora, assim, de uma forma muito rápida, se queres partilhar, como é que se vê o atletismo em Cabo Verde? Aquilo é assim tão uma dor quanto parece naquilo que tu nos fostes passando, nas tuas imagens, nas tuas... É bastante complicado falar nisso, porque vê-se na parte dos atletas que são empenhados, que gostam, mas que não têm métodos de treino, não têm disciplina, rigor, treinavam cada um por si. E isso é muito complicado, porque eles têm potencial, bastante, só que não são orientados. Não sabem... Propriamente, até mesmo, quando eu lá estou, sou tipo um pai, sou um nutricionista, acabo por ser um pouco de tudo. Porque para eles tudo é novidade. Mas as infraestruturas, às vezes eles até têm, só que ninguém quer fazer... Não são rentabilizadas... Para isso, por exemplo, eu sei que a UEFA concedeu os kits atléticos para eles trabalharem nas escolas, e esses kits estão armados, porque ninguém sabe trabalhar com eles, ou quem sabe, não sequer fazer nenhum esforço para isso que aconteça. Eu fui acompanhando, e quem conhece o João e o acompanha a nível das suas experiências, penso que foi muito interessante as imagens, a forma como eu via os miúdos a treinar na estrada... Sim, e depois ver se o que me marcou mais foi aqueles meninos da ilha de Santo Antão, que fazem quilómetros, só para terem ali um caldo de encontro, e correm descalços. Eu como me prestei minhas sapatilhas para eles correrem, um até nem queria calçar as sapatilhas, porque não estava a habituar. São experiências marcantes com... Isso marca-nos muito, porque eles nem água têm. São coisas que são... São coisas básicas que se marcam. Só mesmo para terminar, e em jeito até de alguma... Há uma provocação, não há uma provocação, e agora voltando ao tema do atletismo, será que a décima prova, o décimo prémio de atletismo do Conselho de Vida Inter mais cheio vai ter o nome de João Silva associado? Penso que já não é possível fugir. Já foi publicado, não é? Para mim é uma honra muito grande. Foi uma coisa que me marca muito. Não sei como é que vou reagir na altura a ter o meu nome numa prova, mas acho que... É uma coisa que nos marca, e que não partiu de mim, e isso já deixa-me bastante emocionado. É um reconhecimento do trabalho que se tem feito ao longo dos anos. Eu fico muito satisfeito por isso, e acho que é merecido, sem dúvida, até pelo papel fundamental, como já falámos, que tens tido no atletismo, aqui no Conselho de Vida, e por isso todos tivemos esse agradecimento, e essa homenagem, que na minha perspectiva, é bastante merecida. Paulo, a nível de... João, queres falar mais alguma coisa? A nível do atletismo? Para já... Então, agradecer uma vez mais a presença do João Silva. Estamos agora, então, a entrar no nosso segundo tema. Vamos falar, então, do torneio da Linker, da Nacional Cup 2017, e temos, neste momento, a honra de estar em direto, e que vou cumprimentar já, o presidente do Linker Real Clube, Ricardo Marques. Muito obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite para vós também. O meu obrigado pelo convite, e é por esta oportunidade de poder estar em direto, e desde já, o vosso prestigiado programa, que tenho a honra em participar. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, e estamos aqui no estúdio, e um estúdio hoje muito preenchido. Tenho comigo o presidente do clube, como nós, Paulo Grego, temos o Emanuel Inácio, que também é o coordenador do futsal, como também sabes, e vários jogadores da equipa de iniciados e de juvenis, e também do Marco Moutinho, que é o treinador também da equipa de iniciados. Portanto, o Paulo, vou passar já a emissão ao Paulo, para fazer a primeira questão sobre o torneio de Linker. Boa noite, Ricardo. Antes de mais, agradecer-te por estar disponível para falar conosco aqui uns minutos sobre como correu o torneio em Linker. E antes de passar a palavra, agradecer-te no ar para todos os ouvintes, a forma como recebestes, como vocês receberam as nossas duas equipas no vosso torneio, em que eu, infelizmente, só pude testemunhar no domingo, só no domingo é que estive aí com vocês, mas à semelhança dos anos anteriores, fomos muito bem recebidos, e posso até registrar que tem-se visto um crescimento e uma melhoria a todos os níveis no torneio, quer na forma como o organizam, quer na forma competitiva do quadro dos jogos. E então passaria a tu mesmo, aí o tema é este, não é uma pergunta, é um tema, que balanço fazes desta edição? Boa noite, Paulo. Para ti um abraço e obrigado por esta oportunidade. Um abraço para o Emmanuel também. Como tu dizes, tem sido o objetivo e principal desta nova direção criar uma divulgação do trabalho que tem sido desenvolvido tanto por nós como o clube, o único clube do Conselho de Alenquer, e pelos clubes que andam pelo país inteiro, divulgar a modalidade e que ano após ano possamos melhorar, e não há dúvida que este ano foi um grande torneio, excelentes equipes, excelentes grupos, mas isto sem a ajuda da direção, mais os atletas, sem isso nada disto era possível, mas é uma honra este ano e foi especial, o torneio correu dentro do provisto e esperamos que tenha sido o agrado todo e temos o feedback, sim, tem sido, e vocês mais um ano de presentes e para o ano, se não quiser, cá estarão. Pois, era mesmo esse o seguimento da nossa conversa, era certamente que um torneio com esta dimensão e com o sucesso que nós podemos comprovar é um torneio para continuar, Ricardo, aí está nos vossos planos. Sim, é para continuar, nós já tivemos em anos anteriores uma edição internacional, mas que requer outro tipo de logística e que nós voltamos ao primeiro inicial, só nacional, porque aí conseguimos ter também a divulgação, temos as equipas connosco, ter 24 equipas em 3 dias a competir não é fácil, é uma logística muito grande, o alojamento também não é fácil, este ano tivemos o apoio da base aérea, apesar dos custos inerentes, mas conseguimos ter esse apoio que dá uma grande apoio de logística, mas é trabalho, mas é trabalho desenvolvido em prol da modalidade dos meiosos e da divulgação do futsal a nível nacional e para nós a nível concelhivo, que somos o único clube do concelho com, neste momento, com os cabões todos de formação e uma equipa de sénior feminina em competição. É isso mesmo, como nós te compreendemos dessa realidade que a Emira não está muito diferente do Domus Nostra, portanto, também a nível do futsal e até mesmo, infelizmente, a nível do futebol, somos o único clube com atividade neste momento e também fazemos esse esforço e como te compreendemos as vossas dificuldades e as vossas alegrias. Mas focando-nos novamente aqui nesta edição do torneio, de facto, como já referisteis, aqui este número de equipas, um número tão alto de atletas que estiveram ali durante aqueles três dias, pude voltar a trocar ali umas ideias com o patrono do torneio, com o Orlando Duarte, um vosso amigo e um amigo também do Domus Nostra. É amigo pessoal. Exatamente. E ele também teve a oportunidade de dizer que na tua pessoa, mas pelo esforço que vê ali de muitas outras pessoas de trabalhar, vocês merecem que de facto as equipas se esforcem para participar porque o desenvolvimento da modalidade dá-se com casos como este, como aquilo que o Alenquer Real Clube faz e que proporciona experiências fantásticas sobretudo aos miúdos que podem, no final de uma época desportiva, depois também receber um bocadinho um prémio de partilhar ali duas noites com os amigos, com os treinadores, numa postura um bocado diferente daquela que acontece durante o ano. E passava-te só a palavra ali para o Pedro, que ele também tem aqui mais qualquer coisa para dizer, e aproveitava para me despedir de ti e para te agradecer a sensibilidade mais uma vez, Ricardo. Ok, Paulo, obrigado. A vossa presença mais um ano, penso que vocês também têm desenvolvido um trabalho excelente, nota-se, após ano, o apoio, as pessoas que vos acompanham, o Emanuel, deixar uma palavra para o Emanuel, que é assim, ele é um pouco mais novo do que eu, em 12 anos, mas é nesta idade que se ganha o gosto e o trabalho dele nota-se, nota-se a cabernagem que existe entre todos e isto é um convívio, é uma empatia, é amizade, é juntar pessoas que, como dizia o Manuel Souza, o irmão do Ricardinho, ele dizia, mas Paulo, Ricardo, a gente não veio o ano passado, mas eu tinha saudades de vir ao Enquer, estar aqui sentado e ver aqui estas árvores, ouvir os pássaros, pá, se sinto bem bem aqui e é isso que nós queremos, que as pessoas venham à Vila do Enquer, sentam-se bem, divertem-se, recebem os seus prémios ou uns mais que outros, outros nem vão lá pela classificação, nem pela taça, é pelo convívio, posso dar o exemplo dos senamos que este ano para Vila e Metavira não tinham transporte disponível e saíram às 3 da manhã, à madrugada de sábado e eram 10 da manhã que estavam em Enquer a jogar e isso é do Ovar e é isto o espírito do torneio, basicamente. E sem dúvida, esse é o espírito que eu também pude testemunhar e era um bocadinho por aí também que eu agora queria ir, era precisamente nas questões organizacionais antes das competitivas que eu acho que são fantásticas e como o Paulo já disse e é a segunda vez que participo no torneio, na altura, a nível de alojamento ficámos num outro espaço, no Centro de Avela da Linquer, não sei agora exatamente qual era o nome desse espaço. Esse espaço como era? Sim, penso que sim, seria aí, mas ficámos este ano na base aérea da OTA e foi excelente, o espaço é muito bom e a forma como também nos receberam na base aérea da OTA também é digno e de registrar que foi extraordinário. E era um bocadinho isso que eu queria que o Ricardo também dissesse. A nível organizacional eu posso testemunhar esta organização para mim é de topo dos torneios que conheço nos anos que levo o futsal posso dizer que efetivamente como dizia o irmão do Ricardinho é dos espaços onde nós nos sentimos melhor onde sabe bem estar cá fora a conversar a partilhar momentos com todos os participantes. Agora, a nível competitivo que eu também tenho a minha opinião mas gostaria de ouvir o Ricard acerca disso se a nível competitivo estão satisfeitos com a forma com as equipas que têm recebido e já ouvi dizer que realmente este ano acharam que o torneio esteve muito bem para mim relativamente à primeira vez que tinha estado também achei que estava mais competitivo mas qual a opinião do Ricard sobre isso? Sim, nós em termos de direção escolhemos os clubes que têm o mesmo modo e pensamento da competição e fora a competição porque andamos o ano inteiro a competir é a derrota é a vitória o maior interesse não é a vitória é conviver eu posso dizer que os treinadores com o Escalão fizeram questão recebemos prémio de participação mas fizeram questão nós vamos jogar com estas equipas e jogamos com campeões distritais de outras séries e de outros distritos neste caso em termos das equipas acho que foi muito bom foi uma grande final que vocês participaram no Juvenismo um grande jogo futsal duas boíssimas equipas uma da região de Lisboa também malta amiga mulherado foi um grande jogo a final de infantis outro grande jogo com o Sporting que se o vencedor houve belíssimos jogos de futsal de formação e isso é de louvar e acabando o jogo eu assisti eu lembro-me da final que eu fui lá ver ao pé e tirar mais fotos havia três ou quatro clubes a gritar para os homens e a cantar e eu filmei inclusive eu filmei acabei por filmar e é este o espírito é o convívio conhecer e para o ano já se conhece novamente não há um esquecimento sabemos com quem tivemos e conforme foi o convívio e a festa que é o mais importante disto tudo posso? em termos de organizações de janeis Paulo para nós é uma grande logística não é? temos ali cerca de 40 pessoas talvez mais uma mas depois há sempre um que não pode que vem mais tarde que ajuda aqui ajuda ali não é fácil mas pronto a gente propôs e conseguimos e acho que foi muito positivo estão de parabéns Ricardo porque naquilo que posso dizer não falhou nada a organização de topo uma simpatia a todos os níveis de toda a gente que estava na organização e é realmente um prazer participar num torneio com esta qualidade e da forma conforme recebidos obrigado pronto agradeço a disponibilidade uma vez mais não te quero estar a roubar mais momentos obrigado pelo convite ao Domus Nostra foi um prazer enorme para nós uma honra enorme participar desse torneio e teremos sempre todo o gosto em tornar a visitar-vos e a partilhar e continuar e manter esta amizade que podemos já considerar esta amizade desportiva sim espero poder continuar e eu Paulo fico contente para mim também são as equipas todas não oferecem topo pessoas amáveis cinco estrelas não estamos a falar de conflitos mesmo que possa haver um conflito dentro do campo cá fora todos estão todos se conhecem e é esse mesmo o nosso objetivo e agradeço em nome da direção dos pais dos nossos atletas a vossa participação e visto estar publicamente neste momento em direto também aos outros clubes participantes a todos eles não vou enumerar porque tínhamos aqui muitos mas eles sabem e espero que percebemos em alguém que é continuar a divulgar o futsal apesar de ser uma modalidade que é relativamente nova tem vindo a crescer a pouco e pouco e é este mesmo o objetivo e muito obrigado pelo vosso convite e também gosto em receber-vos novamente em alguém cá mas eu espero primeiro a mira antes da próxima época aí num estágio e a gente se encontrará aí com todo o gosto É um gosto para nós e esperamos receber-vos com a mesma da mesma forma e da mesma qualidade que nos recebem nós Muito obrigado uma vez mais Ricardo Paulo quer dizer mais alguma coisa? Não, era só para me despedir do Ricardo também um abraço e até qualquer dia Ricardo Grande abraço para ti para o Inácio também e umas boas férias que nós merecemos ainda falta três semaninhas mas umas boas férias para todos e agradecer também à Rádio de Mira esta oportunidade e a todo o auditório uma boa noite para todos e muito obrigado Muito obrigado e tivemos então e tivemos então em direto Ricardo Marques do Alenquer Real Clube que organizou neste fim de semana a Nacional Cup 2017 em Futsal na qual o Clube de Almas Nostra participou com a sua equipa de iniciados e de juvenis que já estão aqui connosco com alguns elementos e já estamos então agora neste último tema vamos começar a falar do torneio da Alenquer Nacional Cup 2017 e já temos connosco alguns elementos da equipa de iniciados e também da equipa de juvenis além dos técnicos dos esperativos calões são neste momento 21 horas e 45 minutos e meio e vamos então já avançar para este tema Paulo para ti a primeira questão por favor Então vamos agora aqui também nós fazer o nosso balanço da nossa participação na Nacional Cup 2017 Vila Presep em Alenquer este ano à semelhança de outros anos também tivemos presentes com dois calões com os iniciados com os juvenis e vamos já falar com os treinadores e com alguns jogadores que se mobilizaram para estar aqui connosco hoje só deixar aqui uma nota da importância e da grandiosidade deste torneio porque o facto como já tivemos que a oportunidade de referir nesta edição estiveram em competição 25 equipas distribuídas por 4 categorias estiveram 8 nos infantis 8 nos iniciados 6 nos juvenis e 3 nos séniores femininos sendo que do ponto de vista geográfico tiveram representadas equipas do norte a sul do país desde a região mais a norte Salvoerro é Ligão do Mar com a escola R10 Unidas do Pinheirense e a sul com os fenâmbulos da luz de Tabira no Algarve sendo que a nível de associações desportivas tiveram representadas 6 associações de futebol a nível de todo o país desde a Associação de Futebol de Lisboa ao Porto ao Algarve Coimbra Setúbal e Santarém concentramos-nos então nas duas categorias em que nós estivemos representados eu começaria aqui pelos iniciados e perguntava ali ao Marco Moitinho ao treinador dos iniciados ficámos no grupo B com as equipas dos fenâmbulos de Tabira com a equipa não um erro no grupo ah peço desculpa com a equipa da casa da Lenquer com o Sporting Clube Torres de Torres Vedras e com a Santa Marta do Pinhal uma equipa da Associação de Futebol de Setúbal do Seixal nesta primeira fase de grupos tivemos no primeiro jogo uma derrota sendo que veio-se a revelar importante este jogo e decisivo para não conseguirmos chegar à almejada final e depois fomos aos terceiros e quartos com a equipa dos fenâmbulos no qual conseguimos uma saborosa vitória e um terceiro lugar e um jogo no mata-mata sair a ganhar é sempre melhor do que perder mesmo sabendo que aqui o importante é o que se passou nos três dias mas acabar com uma vitória é importante antes de irmos ao aspecto desportivo traduz-nos em poucas palavras como é que é participar num torneio desta empregadura não é a tua primeira vez e sobretudo aquilo que se vive com os teus atletas naquelas camaradas e ao longo daquelas horas no pavilhão Boa noite a todos em relação ao que se vive nestes três dias é indescritível é uma um convívio entre todos para dizer melhor é a família domos se calhar no seu melhor e fora dos pais é só estarem mais o treinador mais os amigos e principalmente mais as pessoas que nos acompanham o ano inteiro penso que principalmente é isso que se nota mais nestes três dias que nós vamos lá baixo é isso e se eu dava ali a palavra ao Diogo que está ali no seguimento Diogo como é que foi a tua participação Salveiro foi a primeira vez que participaste neste torneio certo? não, já foi a segunda vez Diogo? foi a segunda vez já tinha ido no escalão de infantis agora foste nos iniciados conta-nos lá como é que foi a tua segunda presença então aqui no torneio a nível de amigos a nível de novas amizades e ver também no patamar em que estão as outras equipas de iniciados por esse país fora qual é que é a tua experiência Diogo? boa noite eu gostei de participar neste torneio achei um torneio bem organizado com grandes equipas e que foi um bom fim de semana para o convívio e fazer novas amizades é isso mesmo e de seguida aproveitar aqui que eles estão com muita vontade de falar alianciou-los atrás do microfone passava a bola ao Lucas Lucas Sargento é que é a primeira vez que esteve Lucas então conta-nos lá como é que foi a tua primeira vez Lucas acho que é uma experiência incrível um conjunto de várias equipas a participar todas no torneio e um grande número de equipas ficarmos em terceiro lugar é sempre bom e gostei bastante da primeira vez espero voltar a repetir muito bem então vamos falar agora um bocadinho também mais do aspecto desportivo Marco sabemos que não é nestes torneios que temos que dar ou tirar todas as relações mas isto é quase que um prémio de final de época para os nossos atletas mas também se pudermos ficar em primeiro não gostamos de ficar em último e conhecendo-te como te conheço sei que também não gostas de perder nem a feijões e daí que dás sempre o teu melhor e fazes com que os teus atletas façam o mesmo este terceiro lugar que sabor tem Marco tem um sabor um pouco amargo visto como fomos eliminados praticamente da final foi num lance caricato talvez um pouco infantil da nossa parte mas pronto estávamos a 30 segundos do fim e aí assim penso que meteu tudo a perder deixou-nos completamente rastros sem poder recuperar visto que o tempo não lá é diferente do campeonato porque lá o tempo não para ou seja são 15 minutos corridos é isso mesmo logo ali no primeiro jogo ficámos quase que arredados da final mas soubemos dar a volta e não se deitou todo a perder como dizes porque ficar em terceiro lugar é sempre uma prestação muito honrosa e eu deixava ali o Diogo dizer e o Lucas ter uma nova oportunidade de nos dizerem mais qualquer coisa Diogo para além dos resultados esportivos para além das amizades de outras equipas que se conhecem achas que a nossa equipa a equipa do Domus a equipa dos iniciados onde tu jogas sai a ganhar com estas participações em torneios deste género? Eu acho que sim porque achas que desenvolve novos laços vocês conhecem-se de outra forma? desenvolvemos novos laços melhoramos as nossas técnicas e conseguimos novos títulos é isso mesmo Lucas e qual é a tua opinião sobre a mesma questão? achas que a direção e a equipa técnica devem continuar a apostar em participações destes torneios porque para além do aspecto competitivo e desportivo o que nos interessa aqui a nós e daí fomentarmos a nossa participação sempre em torneios de género é o crescimento do grupo em si e achas que isso viu-se este ano na equipa dos iniciados? sim porque vamos sem os nossos pais e sem a nossa família é uma experiência que podemos estar todos juntos só amigos e fortalecemos sempre os nossos laços e melhoramos sempre também cada jogo as nossas técnicas as nossas as nossas as nossas táticas e fazemos sempre novas amizades com outros colegas é isso mesmo portanto eu depois deixaria também aqui que o Pedro quer falar certamente ali noutras pessoas que estiveram com eles também e o Pedro, o Marco e o Manuel é que estiveram os três dias do torneio só deixava aqui uma última nota para o Marco antes de passar a palavra ali ao Pedro Marco como é que é ser pai, mãe, padrinho e madrinha desta gente ao longo de três dias desde sexta-feira às cinco e meia da tarde até domingo quase até à uma da manhã como é que é esta experiência Marco? é assim é uma experiência muito gratificante para todos principalmente para aqueles cinco que fomos a tomar conta deles tenho que nomear foi o Emanuel Inácio o Pedro Gordo o Rui Nunes e o Luís Lourenço ou seja fomos cinco homens a servir pais, mães tudo para tudo para toda a obra que é mesmo assim mas penso que é mais gratificante devido a eles já nos conhecerem e já nos respeitarem assim como respeitam a família toda do Domus quero deixar aqui só para terminar um agradecimento ao Emanuel Inácio porque eu arranjei um treinador adjunto que manda na minha equipa e ele consegue meter a minha equipa a jogar melhor que eu muito obrigado Emanuel e é isso mesmo e que fica publicamente então aqui esta troca de galha-retes entre dois quadros importantíssimos da nossa instituição e não é o fim de conversa com os iniciados e com o Marco porque voltaremos aqui assim que a oportunidade surge até porque apelo também aos outros colegas de equipa que estão em casa se alguém tiver alguma questão alguma coisa que queira partilhar connosco ou entrar em direto ou fazer mesmo essa questão por escrito para o Facebook da rádio ou para o Facebook do Domus Nostra ou para os nossos telemóveis era sempre importante que deem esse feedback também entre em direto connosco e passaria então agora aqui para os juvenis antes de destacar seja o que for do aspecto de como ocorreu o fim de semana ou do resultado alcançado pelos juvenis deixar que estávamos num conjunto de seis equipas em que nós estávamos situados no grupo A com a equipa da casa e com a Santa Marta do Pinhal e depois na final afrontámos a equipa do Milherado uma equipa da Associação Futebol de Lisboa do Conselho de Mafra em que na final depois fomos derrotados por 2-1 mas honestamente parece-me que isso neste momento será o menos importante é lógico o mesmo que disse para o Marco também digo ao Emanuel se pudéssemos trazer o primeiro lugar não ficávamos contentes com o segundo como é lógico mas primeiro agradecer-vos a ti Emanuel e também a todos os outros que estiveram presentes para além destes cinco que o Marco identificou alguns júniores que fizeram acompanhar a equipa e que nos ajudaram também na logística desta organização e sobretudo aos pais e familiares que fizeram estes mais de 200 quilómetros de viagem para poderem estar ali um bocadinho connosco alguns deles foram duas vezes foram no sábado foram no domingo e isto é prova de que estamos no caminho certo e aquilo que fazemos é reconhecido também pelos pais mas agradecer sobretudo ao Emanuel porque como o Ricardo já disse é ele o de ligação entre estas organizações e depois concretizar na prática aquilo que acontece toda a logística foi preparada por ele desde horários comida tudo o que é a nível de autorizações foi com ele e o nosso em nome da direção à qual também pertence és vice-presidente mas o nosso obrigado pessoal a ti Emanuel extensível a todos os que te acompanharam e a primeira pergunta era mesmo no sentido quase a mesma que fiz ao Marco como é que se vive o que é que se retira deste fim de semana com jogadores que conhecemos tão bem estou no clube há tanto tempo mas depois estar ali 24, 48 horas seguidas tudo é diferente porque vimos o acordar o adormecer a forma como cada um tem as suas diferenças e as suas semelhanças que quando acaba aos jogos durante a semana nós não os vimos eles vão para casa e ali dá para ver isso tudo Emanuel o que é que se tira desta experiência? Boa noite caros ouvintes boa noite Paulo e restantes o que se tira basicamente deste fim de semana se está domingo é uma grande amizade e uma grande partilha entre todos como sabem temos aqui dados desde os 17 aos 11 anos em que dormiram em camaradas e o que eu posso explicar é que durante estas duas noites vivem-se experiências vivem-se tramóias uns aos outros porque em várias noites durante as noites houve alguns que acordaram com pasta de dentes outros com xampu alguns sem lençóis outros até tiveram uma infelicidade e conseguiram cair do segundo andar ou seja do beliche fazendo uma viagem até ao hospital mas nada de grave e no meio de tudo não se deu para rir falando É isso então depois Manuel da parte esportiva já vamos a seguir porque estamos bem em cima do sinal horário não é Pedro? Sim acho que vamos já continuar a conversar vamos há muitas questões ainda que podem ser levantadas e a seguir ao sinal horário iremos então voltar a conversar e ainda abordar mais algumas das questões que estiveram presentes e que marcaram neste fim de semana desportivo que aconteceu em Alenquer então até já e já estamos então para esta última parte alguns breves minutos também queremos falar então agora com ainda com a equipa de juvenis e com a equipa técnica alguns jogadores da equipa juvenis iniciados e com as equipas técnicas Paulo vamos continuar É isso Pedro e agora passavas aqui da qualidade de entrevistador entrevistado porque também fazes parte da equipa técnica dos juvenis e fazes parte do staff que acompanhou esta comitiva e da forma sempre tão emotiva como vivos as coisas e eu hoje posso-te dizer que hoje à tarde quando li o teu pequeno grande resumo que meteste nas redes sociais consigo tão bem perceber a forma como tu escreveste aquilo e o quanto aquilo era sentido e era sofrido até aquelas coisas que lá escreveste Pedro e dizia-te o que é que nos faz e neste caso a ti e aos outros adultos que te acompanharam o que é que faz deixar a família em casa tantas coisas para trás depois quando toda a gente diz que o fim de semana é para descansar nós metemos-nos nestas aventuras nestas loucuras e o fim de semana é tudo menos para descansar o que é que nos leva a estarmos neste barco Pedro? Sim isto é um sentimento de vontades e sobretudo todas as pessoas que estão ali ligadas ao clube como bem sabes Paulo e todos os elementos estão na direção e muitos deles que não são da direção nem dos órgãos sociais sequer se empenham em todas as atividades de uma forma extraordinária e eu que estive neste fim de semana que foi na minha perspetiva um fim de semana fantástico de grande companheirismo de grande sentimento clubístico de um grupo de jovens fantásticos eu que acompanhei sobretudo a equipa de juvenis ao longo da época até porque pronto é a equipa que acompanho mais de perto em todos os jogos mas também que já conhecia quase todos os elementos de equipa de iniciados presentes foi foi muito bom eu já como já disse há bocado já tinha estado numa outra edição deste torneio confesso que desta vez tudo aquilo que se viveu todo o ambiente toda a forma como a equipa a maior parte dos jogadores dos atletas conviveram e partilharam com todos os outros elementos das outras comitivas dos outros clubes presentes e mesmo no próprio pavilhão com outras pessoas que estavam a assistir a empatia que houve foi extraordinária e isso marcou-me imenso e não só por isso não só por isso até porque acho que estes momentos devem ficar registados e de alguma forma tento à minha maneira fazer com que com que este momento fica registado para mim e se calhar para alguns jovens que também possam interessados interessadamente ler aquilo que escrevo não é não é não é não é é uma espécie de um diário de bordo ao fim ou ao cabo aquilo que se pretende fazer aquilo que eu pretendo fazer com estes postos para sabermos um bocadinho o que se passou a forma de como se interagiu e sobretudo agradecer a quem a quem nas esteve começando pelos jogadores pelos atletas como eu disse quando foi para brincar souberam brincar e quando foi para estar a sério e para ser responsáveis eles souberam não fazer sem ser necessário andarmos a levantar muitas vezes a voz nem estar a repetir repetir as mesmas coisas e isso para mim é um é uma demonstração inequívoca de que eles estão a crescer como homens como atletas que também é importante mas sobretudo como homens e isso é muito bom de verificar e quando eu digo que isto é um agradecimento é também pela forma como as outras e voltando à questão que fizeste porque é que nos leva a estar fora de casa é este é este companheirismo é esta esta ligação entre todos os elementos desde atletas a dirigentes a técnicos aos pais que estão presentes a amigos a pessoas que nem sequer tinham os filhos lá a competir e que também foram assistir fizeram esta durante o fim de semana dois dias a viagem para ir assistir ao linker isso para mim deixa-me toca-me imenso e deixa-me com este sentimento que este clube é único e obviamente haverá clubes que também têm pessoas muito que são muito abnegadas que são muito voluntariosas que estarão com certeza sempre disponíveis agora o sentimento que tenho no Domas Nostra é fantástico estávamos ali como disse o Marco éramos cinco pessoas mais adultas tínhamos mais dois jovens mais três jovens da equipa de júniores que nem sequer estavam a competir que eram como que os nossos braços direitos para outras atividades sem lhes ser pedido nada e podiam ter ficado em casa num fim de semana muito agradável com muitas atividades no Conselho de Mira que nós sabemos que existem sempre ao fim de semana e eles optaram por partilhar connosco um fim de semana entregaram-se corpo e alma também a este grupo a este grupo a estes dois escalões de forma a colaborar com eles até porque são todos amigos e esse é o sentimento que devemos ter no clube além de todos gostarmos muito do clube e do emblema que trazemos ao peito é também deste sentimento de companheirismo de amizade que o Dom Mons Nostra penso que tem e que é uma imagem de marca do nosso clube e que nos faz então sair de casa ao fim de semana e isto para nós não é trabalho é uma dedicação e é um empenho é um amor que temos e que não custa não custa realizar apesar do cansaço da Bocha ter ficado como ficou não sei se vai ficar em condições de no próximo sábado atuar pela primeira vez nas marchas populares acho que acho que foi inesquecível e para mim foi marcante e quero agradecer aos jogadores já estão aqui alguns presentes e dizer-lhes que é um orgulho imenso saber que temos no clube atletas como vocês tem um futuro que podem ter um futuro fantástico no futsal mas sobretudo que nos interessa também que sejam melhores homens e que façam para ter sucesso na sua vida pessoal e profissional É isso mesmo Pedro e então passando a bola agora ali para o lado dos jogadores começava ali pelo Ruben Bastos que também foi a primeira vez que participou nesta edição do torneio da Lenquer Ruben um segundo lugar pode trazer sempre um amargo na boca o que é que nos faltou e que significado tem este segundo lugar para ti e sobretudo para a equipa Ruben Boa noite a todos boa noite Paulo eu acho que não nos faltou nada completamente acho que jogámos muito bem tivemos raça coragem houve problemas árbitros isso tudo mais só que no final a bola caiu para eles não é? Portanto é isso mesmo Ruben acho que eu só tenho a oportunidade de ver o vosso jogo na final posso testemunhar que não ficámos dentro do campo em nada atrás mas as finais são assim portanto alguém tinha que ganhar alguém tinha que perder é levantar os braços vi com alguma tristeza e até com alguma poder não poder fazer nada a vossa tristeza no final do jogo e deixa-nos sempre ali um bocado apreensivos como é que vos vamos confortar agora mas mas eu acho que vocês também percebem que um torneio é um torneio portanto nada acaba ali bem pelo contrário tudo começa passava também para o Gonçalo Castanheira também foi a primeira vez que participou Gonçalo quem vê o jogo lá de trás como tu é a segunda vez Gonçalo voltem-me a enganar peço desculpa quem vê o jogo lá de trás tu és guarda-redes ali naquela final tens a mesma opinião que o Ruben também não nos faltou nada o que é que fez a diferença ali para a equipa do melhorado e porque é que eles de facto foram mais felizes no final boa noite a todos como o Paulo disse em todos os jogos tem que haver um vencido e um vencedor para mim a nossa equipa fez tudo o que pôde jogámos com tudo demos tudo em campo nós queríamos mesmo aquilo queríamos mesmo ganhar mas por infelicidade nossa não deu infelicidade nossa não talvez por mérito deles ou não mas é mesmo assim alguém tem de perder e alguém tem de ganhar Muito bem Gonçalo e até o que estás a falar tão bem que eu quero continuar a fazer-te mais uma pergunta és um jovem atleta ali do clube também já está aqui há algum tempo e o que é que representa para vocês agora para os outros amigos que não foram que não estiveram que hoje no dia de escola tiveram outras pessoas que não estiveram o que é que há a contar o que é que se tira de um fim de semana como este o que é que tu hoje disseste aos teus amigos como é que foi este fim de semana sinceramente para mim este fim de semana foi incrível a união da equipa que nós tivemos tanto como iniciados como com os juvenis foi um fim de semana mesmo incrível um fim de semana de futsal que é aquilo que eu mais gosto de fazer e aquilo que eu conto aos meus amigos é que olha fomos à final perdemos perdemos injustamente foi o que eu achei e foi mais ou menos isso muito bem Gonçalo muito obrigado pelas duas palavras e além para o Ruben novamente também Ruben para além do futsal o que é que se tira mais destes torneios deste fim de semana que vivestes desde sexta-feira ali desde a concentração no clube até domingo até à hora em que os pais vos vieram buscar já bastante tarde o que é que vocês podem contar daqui a uns tempos ou nas conversas que tiverem o que é que sai deste fim de semana Ruben acho que foi um fim de semana muito divertido podemos concluir que isto ajuda-nos a fortalecer todos ajuda-nos a unir como jogadores equipas clube acho que foi um fim de semana incrível como o Castanheira tinha dito jogámos fomos lá para jogar tentámos perdemos olha é importante lembrares que antes de perder também tivemos tivemos vitórias e é dessas que eu quero guardem na retina e há uma que essa ninguém nos pode tirar e que foi fantástico vocês que estavam dentro do campo podem não se ter percebido da mesma forma que quem estava na bancada se apercebeu mas a partir do terceiro quarto minuto do jogo da primeira parte tínhamos quase todo o pavilhão junto à nossa claque a equipa de iniciados a viver aquele jogo como se estivessem lá dentro do campo e os outros diretores e os pais que entretanto chegaram mas ver as outras equipas ver miúdos que nós não conhecemos lá nenhum chega até a ser estranho ver equipamentos que não são as nossas cores a cantarem as nossas canções e como o Pedro também já falou a cantarem o nosso hino como se sempre tivessem feito aquilo e essa vitória ninguém nos tira a unanimidade que vocês conseguiram transmitir porque aqueles torneios não é só quem pratica melhor futebol é também se vocês pensarem nós passamos muito mais tempo sem jogar futebol do que a jogar futebol no torneio portanto e temos muito mais tempo para provar aquilo que somos também fora da quadra fora do campo e daí essa vitória certamente ninguém nos tira aqueles minutos no final do jogo enquanto vocês em lágrimas se tentavam confortar uns aos outros a claque de pessoas que nós não conhecemos e que só ficámos a conhecer ali naqueles dias e eventualmente alguns deles nem o nosso nome sabiam dizer que também não é fácil mas a gritar daquela forma e a sofrerem como eu vi não estavam só ali porque normalmente as claques são de quem está a ganhar e não foi o caso portanto eles estavam ali precisamente porque nós estávamos a perder eles queriam nos ajudar a ganhar então essa vitória ninguém nos tira e essa ficou gravada se não terá ficado gravada em vídeo ou em fotografias que também eventualmente terá ficado mas pelo menos na nossa memória fica e essa ninguém pode apagar eu voltava-me aqui para o Emanuel para o treinador e agora sim um pouquinho mais falando de futsal Emanuel o que é que se tira de um torneio com esta qualidade com seis equipas de diferentes associações de futebol do país inteiro de Lisboa de Santarém do Algarve onde é que nós nos encaixamos o que é que nós podemos tirar que o nosso nível de futsal está onde o que é que nós conseguimos quantificar quando nos comparamos com os outros e é aqui nestes torneios que nós temos a oportunidade de ver o futsal dos outros distritos Em termos de quantificação e em termos das outras associações acho que Coimbra esteve bem representada acabámos o campeonato em terceiro lugar o que tivemos de jogar contra equipas tantos distritos associações isso fez com que nós mostrássemos o futsal que existe em Coimbra e a qualidade que existe para uma equipa que acaba o campeonato em terceiro e vai a um turno destes e consegue chegar a uma final prova que se calhar em Coimbra se pratica muito bom futsal uma coisa que eu acho em relação às equipas que nós disputámos jogos é que em termos de posições isto falando diretamente de posições de futsal Coimbra trabalha muito bem tanto os seus guarda-redes porque dentro do que eu estive a ver nas quadras era um dos melhores guarda-redes que existiam individualmente também trabalha muito bem os jogadores e taticamente por exemplo durante o torneio todo mesmo estando a perder vi poucas equipas apostarem em guarda-redes avançado se não me engano isto não pude ver os jogos todos mas dos jogos que eu vi só a nossa na final é que apostou nessa situação e mesmo testando a ganhar por dois ou por um golo também vi poucas equipas a apostar em guarda-redes avançado ou seja o que é que quero dizer com isto taticamente é uma arma que nós utilizamos para ter bola quando alguma equipa está a crescer nós por uma forma a conseguir ter bola e não deixar que eles cresçam diminuímos essa possibilidade de eles terem bola utilizando o nosso guarda-redes avançado e fazendo com que eles baixem linhas taticamente e tecnicamente acho que o Imbro está bastante à frente de muitos distritos se calhar se calhar não até acho que posso confirmar mesmo existem só dois distritos que possam estar um bocadinho à nossa frente mas também por culpa nossa que é a Associação Futebol Coimbra e do Porto depois tem outros meios outros de Aveiro se calhar jogadores de São Futebol de Aveiro de Aveiro pode estar ou não mas tanto nos interas associações como não costumam sempre ficar atrás de nós muito bem Manuel então acho que esse é o ponto a tirar eu acho que quando refiriste na Associação Futebol de Coimbra e devias querer falar Lisboa certamente e era essa a questão do Pedro aqui também e com medo de me esquecer deixo já aqui uma nota que no início do programa tinha para dar e que me esqueci uma nota de destaque porque isto também é futsal e é futsal que estamos a falar para a equipa juniores do São João que este fim de semana conseguiu o apuramento para a próxima época poder participar no campeonato nacional de juniores com o impacto obtido em Gaia ontem então ficam nas quatro melhores equipas do campeonato que dá acesso ao nacional e estão na luta pelo título nacional e garantiram desde já esta honrosa e prestigiante participação nesse campeonato nacional de juniores pela primeira vez uma equipa de Coimbra o irá fazer voltando-nos então aqui a concentrar no torneio Pedro eu acho que tens aí mais algumas notas para poder falar aqui também com os nossos atletas com o nosso treinador e deixava agora com o dia Sim e é um bocadinho e continuando ainda aqui nos juvenis porque como disse foi o que acompanhei depois de uma época uma época que iniciou no início de outubro o São Sonheiro já penso que foi em outubro que começámos a época que começou oficialmente os jogos os jogos adesputados no campeonato nacional de futebol de Coimbra que terminou há sensivelmente 15 dias duas semanas três semanas com este torneio em que vamos jogar com três equipas e que é curioso jogámos com três equipas num torneio e jogámos num campeonato com cinco equipas jogámos inicialmente com cinco equipas e agora jogámos com quatro equipas isto é demonstra um bocadinho que a nível a nível de trabalho aquilo que foi feito apesar de não haver grande como já falámos aqui noutras situações grande possibilidade às vezes de conseguir evoluir porque jogando sempre com as mesmas equipas durante meses a fio as coisas não são fáceis equipas que conhecem-se muito bem e depois acaba por ser difícil conseguir também evoluir para algumas equipas foi interessante acho que foi interessante qual a tua opinião o facto de jogarmos com há bocado falaste nisso com equipas com um futsal radicalmente diferente daqueles que nós jogámos meia época inteira qual disseste há bocadinho que achavas que eles a nível de futsal que o Imer se situava até no nível tabejo superior se eles estivessem aqui a disputar o nosso campeonato estas três equipas que disputámos quais é que tu achas que seriam as possibilidades deles em comparação com o nosso campeonato deste ano que foi disputado por seis equipas se calhar comparam-se de meia tabela a maioria tirando mesmo o melhorado que podia estar a lutar pelo título como nós fora isto acho que não há assim grandes destaques qualquer equipa tinha um bom jogador que se destacava em cima mas depois a união de todos era passava pouco mais do que por um jogador do que pelo coletivo E agora eu tinha aqui uma questão que queria colocar aos atletas e eles fizeram muitos contactos sei que estabeleceram muitos contactos durante estes dois dias porque estão numa idade em que isso é é normal que aconteça e eu gostaria de primeiro que tudo perguntar qual era qual era o momento ou os momentos que foram mais marcantes para eles durante este fim de semana não sei antes já agora tenho aqui uma questão que foi colocada me entregaram acabaram de me entregar em que há um ouvinte nosso que pergunta o que é que o que é que acharam o senhor condutor do autocarro durante o fim de semana um ouvinte um ouvinte que eu não conheço um senhor o Rui Nunes Rogo alguém quer pronunciar além daqueles locais que visitámos religiosamente todos os dias o Lucas o Lucas quer dizer qualquer coisa sobre isso o Rui é um condutor incrível apesar de se enganar todos os dias no mesmo sítio vamos ter sempre aquela santa casa amarela mas fora disso foi-nos sempre abrir a porta quando nós queríamos e buscar as nossas coisas por isso foi top Alguém quer dizer mais alguma coisa sobre este nosso ouvinte que por acaso é o condutor do autocarro E é destas pequenas lembranças que eu acho que a história se faz é certamente lembrarem-se que se ele conduziu bem ou mal ninguém se vai lembrar mas vai-se lembrar que ele se enganou todos os dias no mesmo sítio para ir dar uma volta à dita casa amarela e então eu passava a bola aqui outra vez para os jogadores e para os treinadores que quisessem que quisessem falar e mais em concreto para o Emanuel porque é dele que saem estas planificações estas participações em torneios deste género e nós já participámos em outros torneios ao longo da época e nas fases iniciais nas fases finais e este investimento que a direção acaba por fazer também porque apesar de nós tentarmos minimizar os custos ao mínimo mas há sempre um investimento quer pessoal e humano e também financeiro para poder estar é este o retorno achas que valeu a pena a nossa participação conseguimos os nossos objetivos de construir homens de construir atletas e também dizer e já respondes à pergunta que te fiz diretamente mas dizer que deixar um agradecimento muito especial a todos os pais os atletas que para além de nos confiarem a nós a direção a nós os filhos durante estes dias a tantos quilómetros de distância contribuem também de uma forma para que as coisas possam acontecer e um agradecimento aos pais nesse sentido de confiarem a nós e de depositarem a nós a guarda dos vossos filhos ao longo destes dias Manuel então dizer-se este investimento na participação dos torneios tem retorno é para continuar o que é que achas? Este investimento que foi feito para este fim de semana acho que é insignificante quase para aquilo que nós conseguimos retirar dele na minha opinião e se a ciência de direção quiser continuar para mim faz todo o sentido continuar com estes torneios tanto naqueles em que nós participamos como naqueles que realizamos é isso será uma aposta para continuar quer organizar e receber as equipas em nossa casa quer também continuarmos a levar o nosso emblema e os nossos atletas porque achas que eles crescem sim sim tanto que crescem eles como cresceu o clube porque estava-me agora a recordar isto também já foi bastante falado aqui mas por exemplo duas equipas contra quem nós jogámos para chegar à final que foi o Sporting Club de Torres e a Santa Marta de Pinhal que fomos rivais durante a fase de grupos e na final essas mesmas duas equipas estavam cantando não sim estavam no meio dos nossos ou seja isto faz com que nós crescemos tanto clube como em termos de equipas e pessoalmente como homens Obrigado ao Manecas há bocadinho antes de dar uma mensagem eu tinha só perguntado depois entretanto a pergunta perdeu-se um bocadinho qual teria sido o momento mais marcante para eles e antes de fazermos as despedidas eu perguntava ali um momento ou os momentos mais marcantes do fim de semana começando ali pelo Ruben se houve algum momento que te marcou em especial e que queiras destacar O momento que me marcou mais foi afinal quando olhei para aquela gente toda que nos estava a apoiar sem ser da nossa equipa de várias equipas acho que isso me marcou muito gostei do apoio deles fez-nos melhores acho que e orgulha-nos orgulha-nos isso mesmo eu ia falar exatamente do que o Bastos falou na final quando a gente quando apitou para acabar o jogo e a gente olhou para as bancadas estavam todos a torcer por nós eu vou ser sincero foi incrível a sensação de olhar para toda a gente a aplaudir-nos comecei a chorar inclusive foi mesmo uma emoção muito forte para mim senti-me um bocado desiludido porque nós queríamos muito aquilo e queríamos ganhar e depois ver tanta gente a torcer por nós mas deram o máximo de consciência tranquila senti-me que desiludimos algumas pessoas mas não desiludimos fizemos tudo o que pudemos e olhar para aquelas pessoas inclusive equipas que jogámos contra eles e ganhámos e eles estarem ali a bater-nos palmas e a cantar por nós foi lindo foi mesmo não tenho que sentir desiludidos até porque vocês deram o máximo e é como disse o Paulo alguém tinha que ganhar e alguém tinha que que não vencer e portanto deram o máximo e nisso ninguém nos pode apontar absolutamente nada foram dignos dignos vencidos o Lucas e o Diogo não sei se querem falar de algum momento marcante no fim de semana então e que neste momento já são 22 horas e 25 minutos prolongamos o programa um bocadinho além do tempo que seria previsto eu queria então da minha parte passar a palavra ao Paulo para a parte de destaques do fim de semana é isso mesmo Pedro então vamos de uma forma rápida avançar para os destaques do próximo fim de semana que como não poderia deixar de ser temos as comemorações do nosso 43º aniversário mas antes a equipa de infantis vai-se deslocar a Lessa para participar nos festejos também do aniversário do Académica de Lessa e então no dia 15 no feriado a equipa de infantis vai então a Lessa participar nessa festa de aniversário num torneio organizado pela Académica de Lessa e depois no sábado dia 17 começam os festejos do nosso aniversário que com um torneio amizade a disputar entre a Câmara Municipal de Míria e a Junta Freguesia a direcção do Clube de Alves Nostra e os Lombeios Voluntários de Míria e depois no domingo dia 18 vamos fazer uma rumagem ao cemitério em homenagem aos sócios falecidos do Clube de Alves Nostra e que depois termina os festejos deste 4 anos de aniversário com um piquenique no Bosque Viveiros da Quinta junto ao nosso pavilhão para o qual convidamos todos os sócios atletas familiares e simpatizantes e para todos os habitantes das localidades por tomar a cabeça e outros a quem o Dom Nostra diz alguma coisa a juntarem-se a nós nesta festa porque é mesmo um piquenique partilhado cada um traz aquilo que quer dividir com os outros foi a forma como encontramos de comemorar esta data importante também para nós e era importante vermos lá a família de homens mais uma vez a dizer presente para depois por volta das 14h30 podemos cantar os parabéns e tirar a foto de família anunciar já também que na próxima edição do programa A Nossa Casa iremos ter aqui em destaque o Bootcamp que se realizará depois no fim de semana no fim de semana peço desculpa na semana seguinte entre os dias 28 de junho a 4 de julho mas disso falaremos na próxima edição e por agora era aproveitar que ainda estamos aqui mais uma vez como disseste passamos a hora também já vem sendo um habitué do nosso programa tem hora para começar mas não tem hora para acabar e então agradecer a todos aqueles que estiveram connosco quer aqui no estúdio quer ao telefone agradecer àqueles que estiveram em casa também a ouvir-nos e um abraço para todos que acompanham o nosso programa e até à próxima semana Pedro É isso Paulo então a todos os ouvintes a todos os nossos atletas e a todas as pessoas aqui presentes os técnicos aqui presentes no clube o nosso muito obrigado por mais uma vez nos acompanharem aqui neste programa a nossa casa é um programa que dá responsabilidade do clube de homens nostre em parceria com a rádio Mira e então desejar a todos uma ótima semana e que então no próximo fim de semana não se esqueçam do aniversário do clube de homens nostre e de participar ativamente nesse fim de semana que irá ter com toda a certeza mais um grande fim de semana de atividades e de convívio franco e de grande grande espírito de clube muito obrigado a todos até uma próxima oportunidade que será com toda a certeza no próximo na próxima segunda-feira então onde vamos falar desse evento desse primeiro bootcamp que irá realizar-se então no clube de homens nostre então até à próxima segunda e uma boa noite e um bom resto de semana a todos em nossa casa todas as segundas-feiras das 21 às 22 horas na Rádio Mira